Bom dia, bom dia com alegria, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor com muita alegria, coração transbordando da felicidade. Venho aqui hoje trazer uma mensagem para você, simplesmente uma mensagem espiritual. O que você precisa saber hoje? O que os ciganos querem lhe dizer hoje, nesse exato momento? Eu desejo que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que o seu maior sonho seja realizado bem em breve. Para aqueles que esperam o amor, que esse amor chegue, chegue feito ventania, feito a rosa dos ventos, trazendo alegria, felicidade, rodopiando como Dona Maria Padilha, dançando alegre como a cigana do amor, seguindo a estrada da vida. Aliás, a cigana do amor é a cigana da estrada, não é verdade? Então, hoje, nessa mensagem, estará conosco a Pantera Negra, o cigano Iago, a cigana do ouro, e na contrapartida, sempre ele dando aí mais uns insights da sua vida, o cigano Vladimir. E nós vamos começar a nossa manhã fazendo uma oração que foi ensinada por Buda. Faremos ela durante essa última semana aí do mês, né? Esses últimos dez dias aí do mês, para depois começarmos as orações do mês de novembro. A oração do mês de novembro é a que eu estou fazendo todas as madrugadas para todos vocês que participam do canal, que de alguma forma deixam um joinha ou um comentário. Aliás, por falar em comentário, meu Deus, que alegria quando eu vejo que tem gente que coloca quatro, cinco comentários. Meu, gente, é bom demais. Mas, sabe, vocês me motivam a estar aqui, mesmo quando o dia amanhece bastante pesado, né? Vocês são os que me dão aquela... Vamos lá, vamos lá, Cristal, vale a pena. E também você que deixa simplesmente um joinha ou um comentário que seja, você é muito importante para mim. Você faz realmente a diferença no canal. Obrigada por vocês existirem na minha vida, todos vocês. Por vocês existirem na minha vida, por fazerem parte da minha jornada aqui, né? Mesmo a gente estando, em alguns casos, 12 mil ou mais quilômetros, né? Atravessando oceanos aí, a gente tem essa conexão de energias. Isso é simplesmente algo inexplicável, não é verdade? Eu vou baixar a câmera, nós faremos a nossa oração. Se você ainda não é inscrito, acione aí o sininho, inscreva-se. Bora lá fazer parte, seja mais um elo dessa corrente de amor, que é o canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Vem comigo. Pantera Negra, Cigano e Água e Cigana do Ouro. Qual é a mensagem que os ciganos querem trazer hoje para você? Antes, a nossa confirmação aqui, né? A expectativa, o desejo, através da oração. Não importam os nossos defeitos, erros e pecados, Deus sempre vai nos amar pelo que somos. E mesmo que pessoas façam tantas coisas ruins, Ele enxergará a essência de cada um, ouvirá suas orações e mostrará o caminho do perdão. Alinhe-se ao Senhor. A vossa vontade divina e soberania. Esclarecei no Senhor os teus designos e a nossa estrada. Livrai-nos, Senhor, de toda limitação e medo. Ajuda-nos, Senhor, para que eu seja um veículo para a tua luz divina. Que eu possa ser uma propagadora da tua verdade. Que todos os seres possam ser felizes, contentes e realizados. Que todos os seres possam se sentir saudáveis e perfeitos. Que todos possam ter aquilo que querem e de que precisam. Que todos estejam protegidos contra o mal e livres do medo. Que todos os seres tenham paz interior e bem-estar. Que todos estejam despertos, liberados e não tenham limitações. Que ninguém engane o outro nem despreze qualquer ser em qualquer situação. Que ninguém por raiva ou má vontade deseje o mal de outro. Que haja paz neste mundo e no universo inteiro. Que todos estejam livres de sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos encontrem a felicidade e a causa da felicidade. Que assim seja, assim está feito e assim já é. Amém. Pantera Negra, Cigano e Água e Cigana do Ouro. Uma mensagem especial para você. Nós vamos começar com a mensagem do momento espiritual de cada um de vocês. O momento espiritual de cada um de vocês. Pantera Negra, Cigano e Água e Cigana do Ouro. Então nós seguimos com a energia geral de cada um de vocês. O que que vibra no geral aí na sua vida. Na sua vida. Eu acho interessante que tem algumas pessoas. Que quando eu trago, mesmo que seja mais sobre o amor ou sobre a vida em geral. A Cigana do Ouro, elas escolhem um deck. Ou, né? Para saber da vida amorosa. E o outro, mesmo que seja sobre a vida amorosa. Elas escolhem a Cigana do Ouro. E dizem assim. Se a leitura for boa, as minhas situações financeiras estarão melhorando. Achei bem interessante esta colocação. Parabéns. São várias as pessoas que escrevem isso. Eu leio aí nos comentários, né? Aliás, eu leio os comentários sempre, todos. Nós vamos trazer a tua energia da sua vida amorosa. A sua energia de vida amorosa. Nós vamos trazer uma mensagem. Uma mensagem final com os ângulos do amor. O que eles querem lhe dizer. Essa leitura não vai falar só de amor. A não ser, a não ser, que a entidade que vai estar respondendo, Pantera, Iago ou Cigana do Ouro, queira falar apenas de amor. Mas, essa leitura é aberta para vir sobre finanças, sobre saúde, o que quer que seja. E não estaremos falando de outra pessoa especificamente. Estaremos falando de você. Então, se você tem alguém em mente muito especial, provavelmente as respostas vêm sobre o teu relacionamento com relação a esta pessoa, tá? Vamos lá. Eu vou separar o terceiro deck, a Cigana do Ouro. O segundo deck, o Cigano Iago. E o primeiro deck, a Pantera Negra. A Pantera Negra diz o seguinte. O teu momento espiritual é da chama eterna. A chama eterna fala de encontro de almas. Fala de coisas que realmente dizem respeito ao coração. Não há um coração físico, mas emocional, tá? Aquele amor, aquela coisa. Eu já vi que a leitura da Pantera vai falar bastante de amor, tá? Então, aqui mostra a... Eu rio, Flam. A chama eterna, né? Aquela conexão com o amor, mas também conexão de amor ligada a Deus. Então, digamos que você tem alguém, você conheceu alguém, é sobre essa pessoa, você e a tua conexão espiritual, tá? Então, é um momento bem onde você estará mais ligado a alguém muito especial, alguém que tem uma forte conexão de almas. Hoje, nós traremos na descrição o primeiro exercício de lei da atração, que diz assim, traga seu amor utilizando apenas uma frase. E também, uma oração que eu trago sempre, pelo menos uma vez por semana, justo juiz de Nazaré, para se proteger, para fechar o teu corpo contra inveja, mal olhado, intriga, macumba e tudo mais. Vou trazer esses dois links com certeza. Depois vamos ver o que vem na leitura. A tua energia geral diz assim, o portal da espiritualidade, ou seja, nós ainda estamos no mês de outubro, nós estamos no portal 1010, e você já estará adentrando no portal 1111, né? Que vem agora no mês de novembro. 1111 é o portal, o maior portal da espiritualidade. Aquele que fala de evolução espiritual, que fala de amores espirituais, fala de questões espirituais, né? Tanto em todos os setores, o que você precisa passar? De grandes curas, de evolução espiritual. Essa é a tua energia neste momento. É de evoluir espiritualmente em vários setores aí da sua vida. A sua energia, propriamente dita no amor, o mundo. As portas se abrem para você de uma forma inacreditável, onde existem muitas possibilidades, muitas situações onde você poderá estar decidindo com mais facilidade, vendo as questões com mais clareza. Muitas oportunidades estarão sendo ofertadas pelo universo para você. Aquelas orações, aqueles teus pedidos, tudo estará sendo atendido, porque você está no momento, o mundo está para você. Momento muito bonito da sua vida também amorosa. Nossa! Vamos lá, Pantera! Uau! Absolutamente sim! É um momento muito positivo, um momento de cura, tá? Eu sinto que essa leitura aqui fala, ela já abre falando de conexão de almas, de almas gêmeas, de chamas, por aí vai. Eu me sugiro aqui. Vocês viram que eu trouxe uma nova oração das almas gêmeas. Eu vou trazê-la para quem quiser fazê-la hoje, tá? Trazendo o terceiro link. O quarto link é um vídeo que fala do porquê essa pessoa cruzou os seus caminhos. Isso tudo você encontra na descrição, ok? O cicote, a magia do amor. Aquele amor que você tanto procurou, esse momento que você tanto procurou, agora se realiza de uma forma absoluta, onde você está nesse portal espiritual tão importante da tua vida, onde muitas curas vão acontecendo, né? E a evolução espiritual, ela às vezes traz consigo momentos de dor, de sofrimento, mas ela também traz com certeza muita clareza, muita sabedoria, tá? E às vezes são justamente os momentos que a gente encontra... Olha só. Olha, a gente encontra a outra metade da nossa laranja, né? Enfim, momento de encontro de almas. Esse encontro também proporciona abertura de caminho na sua vida. A abertura de caminho na sua vida, a carta dos caminhos cai bem no meio da leitura, a carta quatro. É o momento onde você tem a opção de decidir ir por vários caminhos. O mundo se abre para você. Então, as opções são adversas. À direita, à esquerda, seguir em frente, mas não só no amor, também em outras questões. Será que mudo para a China ou mudo para o Paraguai? Será que continuo nesse emprego ou vou para outro? Continuo com o Pedrinho ou passo para o Joãozinho? Ou fico sozinha? Entende? Então, é uma caminhada aí. São muitas oportunidades que a espiritualidade está te ofertando, está pondo à sua frente. Mas onde você terá que ter o discernimento de escolher qual é o melhor caminho, independente de qualquer situação que você esteja tentando resolver na sua vida? Às vezes, você... Um simples ato de mudar a decoração da casa, trocar de carro, acabar com o relacionamento, abrir-se para um novo, seguir, sabe? É melhor estar... Enfim, né? Você tendo muitas oportunidades, as suas orações sendo atendidas, você deve prestar muita atenção porque você está recebendo a chave para escolher o caminho que você quer seguir. O teu pensamento, o que é que anda aí de alguma forma ocupando o seu pensamento? Aqui também fala a linha do pensamento, diz que é um momento de solitude, onde você deve parar para avaliar muito aquilo que você quer para poder tomar a decisão correta na sua vida. Às vezes, é preciso fazer alguns cortes, né? Às vezes, para a gente poder seguir um caminho, a gente tem que poder cortar alguma coisa para poder... E, às vezes, a gente tem que cortar as amarras, né? Que são as nossas limitações e seguir livre em frente. No amor, também no amor, você estará aí fazendo alguns cortes, selecionando algumas coisas. Não é fazer cortes, ai, vou acabar com o meu relacionamento, vou continuar. Não, é hora de se preservar. Sabe, algumas coisas estarão acontecendo na sua vida, talvez até questões de amizade que possam estar atrapalhando o relacionamento de vocês, ou, então, crenças limitantes, ou alguma coisa será cortada para que a tua vida amorosa possa seguir com maior sucesso, tá? Vamos ver o que que é o cigano Vladimir que saltou uma carta. Você está passando por um momento um processo de cura energética. É espiritualidade agindo em você, tá? Limpeza das energias. Eu vejo que tem alguém aí que tem, que é uma pessoa assim, bastante, um gênio bastante forte. Você atrai esse tipo de gente, você atrai, você às vezes pode, por que que eu só escolho a pessoa errada, por que que eu só escolho, né? Por que que me apaixono por alguém que é teimoso, que é orgulhoso, que é vaidoso, que não sei o quê? Você se apaixona por essa pessoa porque essa pessoa, porque você gosta de pessoas fortes. Tem aí alguém no teu entorno que é muito forte, que tem um gêniozinho de lascar. Essa pessoa vai estar vindo para você. Você acaba procurando esse tipo, sabe? Você se sente atraído, você não gosta de um homem que seja banana ou de uma mulher que seja tanto faz, não. Você gosta de pessoas com um gênio determinado, que tem um carácter determinado, né? Que sabem o que querem, que não sei o quê. Essas pessoas nem sempre são fáceis, porque elas automaticamente sabem o caminho que elas querem seguir e elas vão lutar para sempre ser aquilo que são. e às vezes elas podem nos parecer orgulhosas, vaidosas, egoístas, mas fazer o quê? Você não gosta de uma pessoa que tanto faz, não. Você gosta de alguém que chegue aí. Um homem de pegada, uma mulher de pegada, você gosta de alguém de verdade. Essa pessoa está no seu destino, tá? Essa pessoa eu vejo no seu destino. eu vejo um encontro. Uau! Esse encontro vai pegar fogo. Eu vejo também que esse encontro é com alguém, um amor de uma vida passada. No teu destino tem uma pessoa que você traz de uma outra vida. Essa pessoa estará na tua caminhada nos próximos dias. Esse encontro, inclusive, a questão do portal 1111, eu vou fazer um portal, um vídeo sobre o portal 1111, lá no canal bastidores, arroba, cristal, sol, lua e estrelas. Todo mês eu faço os portais lá, tá? Aqui me mostra que esse encontro está no teu caminho e quando você se der de cara com esse encontro, você vai ter que cortar alguma coisa na sua vida. Talvez você tenha que ultrapassar uma crença limitante, talvez você tenha que engolir algo que você diria jamais vou me envolver com uma pessoa desse tipo, essa questão não é pra mim, você vai ter que enfrentar, pelo menos, claro, você tem o livre-arbítrio, mas pra ser, pra, isso tá no teu destino, um confronto ao encontrar uma pessoa muito especial. talvez você já tenha essa pessoa e você vai ter que perceber que pra estar realmente bem com essa pessoa, você vai ter que engolir alguns sapos aí, viu? É espiritualidade, você tanto pediu, você tanto quer um amor de verdade e a espiritualidade ouviu o seu pedido, então, agora aguenta o tranco, nem sempre é fácil, aliás, ninguém diz que seria, né? aqui, ó, o teu pensamento, entregue-o a Deus, deixe Deus lhe dar o discernimento de tudo que você precisa fazer, inclusive, você que já anda pensando em mudar algumas situações da tua vida, seja em qualquer campo profissional, enfim, amoroso, eu vejo alguns, você fazendo alguns cortes nesses próximos dias e eles serão muito favoráveis eles vão te ajudar a decidir uma caminhada, para muitos eu vejo você cortando alguém do teu entorno para proteger a tua vida profissional e amorosa, tá? Então, nesse caso, essa oração do Justo Juiz Nazaré vai te auxiliar, né? Te dar o discernimento para que você perceba quem realmente faça parte da tua vida e quem você não precisa na sua vida, tá? Então, a gente não precisa se impor de uma maneira grosseira, a gente pode ser leve, a gente pode ser suave, a gente pode ser a gente de verdade, tá? Vamos ver aí o que os anjos do amor têm a dizer. Aqui esperar vale a pena. como a gente está falando de uma leitura geral, em qualquer setor da sua vida, se você está aguardando muito a resposta de algo, vale a pena. Agora, se você está apostando no amor de alguém, vale a pena. Às vezes, é preciso ter paciência, porque no tempo de Deus tudo se resolve. Tempo divino está trabalhando na sua vida amorosa. então, aqui realmente fala mais, os anjos do amor falam, claro, a leitura generalizada, eu adapto para o geral, mas aqui diz, no caso, tanto na vida amorosa, vale a pena, né? Acreditar no tempo de Deus vale a pena. Ele está trabalhando na sua situação, ele está preparando você, aliás, e é por isso que você adentrou no portal espiritual. Com muita força, vem o portal, por enquanto, a gente está no 1010, mas logo vem o portal 1111 e você vai estar com poder total aqui. Então, você já está sendo advertido para se preparar para o próximo portal. Muita coisa vai acontecer na sua vida durante o portal 1111. Vamos lá. Agora, nós vamos ao segundo deck, que é o nosso cigano Iago. Cigano Iago, você escolheu o cigano Iago. O teu momento espiritual diz assim, a lua cheia, a árvore da lua cheia, a colheita da ancestralidade, lua cheia, muitas bênçãos estarão, você está num momento onde você está sendo muito abençoado, onde a ancestralidade tem uma força inacreditável sobre tudo que você vai fazer, ou seja, coisas que você está herdando sete gerações, nós herdamos aí, nós somos o que os outros pensaram, o que os nossos antepassados sonharam, nós somos o resultado, a colheita da nossa ancestralidade, nós não podemos esperar que nós vamos viver num berço de ouro esplêndido, se a nossa ancestralidade teve pensamentos mais difíceis, por isso que muitas vezes algumas pessoas passam, trabalham, 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 mas o dinheiro não rende, não dá, não dá, não dá, por mais que entra, não rende, dinheiro some, é como se uma torneira estivesse aberta e o dinheiro escorresse entre os dedos, isso é porque muitas vezes a gente tem um voto de pobreza, o que que é um voto de pobreza, por exemplo, os padres, as freiras, aí eles fazem um voto de quando eles morrem a herança não fica para a família, tudo vai para a igreja, talvez na ancestralidade dessas pessoas, até sete gerações teve um voto de pobreza, mas também pode muitas pessoas sempre foram muito submissas, digamos no tempo da escravidão, você trabalhava para o teu dono, então você tinha aquela coisa limitada, talvez, né, mas quando a lua vem cheia na ancestralidade, é justamente o contrário, é um tempo de abundância, é aquilo que sonharam, que ousaram sonhar, que trabalharam, que progrediram, que acreditaram, que apostaram até o último momento da vida deles, grandes sonhos, e esses sonhos, geração por geração, durante sete gerações, continuaram se ampliando, e você é um grande, é uma pessoa que vai colher muito, né, a lua está cheia para você, hora de colher, ancestralidade, hora de colher, este é o teu momento espiritual, sabe, você vai colher muita coisa, boa, com algumas coisas menos boas, mas, a lua cheia é de muitas bênçãos, não é à toa que a lua cheia é a madrinha do povo cigano, tá, independente da lua que for hoje, é, minguante, nova, crescente, ou cheia, o teu momento é a lua cheia, a grande colheita, seja no amor, seja nas finanças, talvez, até na sua saúde, você dê aquela melhorada, né, você se sinta mais vitalizado, enfim, teu momento, lua cheia. o templo, o pátio, o templo, a reflexão, a tua energia é de reflexão neste momento, você anda num período da tua vida que você anda refletindo, analisando, pensando, meditando bastante, momento, é muito positivo para meditar, então, para você, traga seu amor, se este for o interesse da sua pessoa, traga o seu amor, utilizando apenas uma frase, ou então, a oração das almas gêmeas, é momento de meditar, se a tua questão for outra, aqui no canal, eu tenho vários exercícios de meditação, para finanças, nossa, para a saúde, muitos, em todos os setores, dê uma olhada, o que te desperta mais, digite cristal, sol, lua e estrelas, lei da atração, a felicidade, lei da atração, para ganhar dinheiro, enfim, ou oração, são, do salmão, ou então, o salmo 113, são todos para atrair dinheiro, se for a tua questão, dá uma olhada, o teu momento é propício para isso, no amor, a sua energia é a roda da fortuna, momento carmático, tem a ver com ancestralidade, né, é onde você está, a tua roda começa a girar, provavelmente, se você está aqui embaixo, a tua roda burpe, você vai melhorar, o momento, neste exato momento, pode não ser o melhor, mas, como você estará colhendo os bons frutos, a roda gira com mais rapidez, as coisas vão ser clareando com mais rapidez, mas, vai, então, e se meu problema for finanças, tudo vai se esclarecer de uma forma onde você vai prosperar mais rápido do que o habitual, é o momento de colheitas, medite sobre o que você quer, procure aqui no canal as meditações e sucesso para você. Cigano Iago momento espiritual para quem escolheu o Cigano Iago mensagem espiritual sim, é o momento de firmar o pé, é o momento de vitória, é o momento de certezas, a lua cheia, a colheita, é o momento excelente para você firmar contratos, decidir o que você quer, é, firmar relacionamentos, contratos, né, isso pode ser tanto na vida profissional como na vida amorosa, eu vejo um momento muito favorável, pensa bem no que você quer, o teu momento de atrair tudo aquilo que você quer está muito forte neste momento, então, é, sim, é propício tanto no amor, olha, olha a carta incrível que cai na linha de e-mail, carta do peixe que fala do amor verdadeiro, incondicional, genuíno, fala de prosperidade financeira, fala de evolução espiritual e cura física, o momento é teu, peça, assina embaixo e você receberá, olha que incrível o nosso incrível, maravilhoso, lindo, fantástico, cigano Iago, gente do céu, meu Deus do céu, isso aqui está demais, aqui está decaiu o tchado bolso, vocês vão estar despertando na energia Kundalini, é um momento fantástico, é um momento onde você vai se encontrar com alguém que você ama e vai ser assim o momento da tua vida amorosa, vai ser o momento é mais forte que perder a virgindade, isso com a minha palavra, mas é, algo fantástico vai acontecer, sabe, muitas vezes, se a pessoa que você ama não estiver ao seu lado, até em um sonho você vai se realizar e depois disso, a tua vida vai deslanchar de um jeito, vai ser assim, trilegal, é uma coisa que eu não tenho palavras para expressar as mudanças favoráveis que vêm para você em qualquer setor da sua vida, é incrível, meus parabéns, o signo Iago é de poucas palavras, mas ele é bem direto, eu vejo libertação de algo que te prendia, as amarras serão cortadas, a gaiola será aberta, os pássaros vão viver na natureza, você vai tomar as rédeas da sua vida na sua mão. A jaqueta do peixe que é no meio, meu Deus do céu, e ela vem logo seguida, uau, uau, uau. Medite, recolha-se, é seguro, sonhe, realize, receba, essa mensagem curta, porém forte, do signo Iago. Nós vamos ver o que o signo Vladimir quer dizer para você, eu espero que você goste dessa mensagem, coloque nos comentários, sim, também você estará fazendo alguns cortes na sua vida, você estará abrindo a gaiola, ou seja, se libertando do que te faz mal, daqui pra frente, meu bem, veja-se perante o Hollywood, olhe para o espetáculo que é a vida. é hora de firmar contratos, alianças, onde você deixa algo para trás e algo novo acontece, e tal, mas não quer perder fulano, não é que você vai deixá-lo para trás, você vai cortar aquilo que estava lhe atrapalhando e vai seguir feliz. Talvez você mude de emprego, de casa, de situação, mas eu vejo um contrato brilhante se formando na sua caminhada. Você tem a decisão, mas eu também tenho certeza que a sua vida está a ponto de você fechar uma porta, jogar a chave fora e seguir livre para uma nova caminhada. Inclusive nas finanças. Aquilo que antes parecia complicado, sabe, as soluções vão estar aparecendo cada dia mais. Se a tua questão é a finança, digite cristal, sol, lua e estrelas, oração, ensinamentos do rei Salomão, acho que é. Eu vou procurar, eu vou deixar aqui na descrição, tem que trazer esse vídeo, é muito forte. Vem mudanças, todo e qualquer problema, todo, entre aspas, sempre a gente tem, mas vem um novo ciclo, questões problemáticas ficarão para trás. O que hoje te preocupa não vai existir, e sim, você se libertará de dívidas, de tristezas, de doenças, de mágoas, eu vejo você leve, em você aconteceu perdão, sem mesmo que você percebesse, talvez você venha fazendo roupo no porno, isso está te dando uma grande oportunidade de ver e viver os lindos sonhos da sua ancestralidade, a colheita. é tempo de aprendizado, medite, é tempo de aprendizado. Gente do céu, família e ancestralidade, família e ancestralidade, a sua vida vai melhorar muito se você perdoar toda a sua ancestralidade. Gente, eu não posso colocar muito link aqui, mas eu sempre trago cristal, sol, lua e estrelas, roponopono. é inacreditável a força, eu acho que você provavelmente vem fazendo roponopono, se você participa ativamente do canal e segue as orações, os teus caminhos estão se abrindo de uma forma espetacular, é fantástico. Agora feche os olhos e agradeça a Deus por esta oportunidade que está se abrindo para você. Um grande aprendizado e uma enorme vitória para você. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e eu quero convidar a você para a leitura do terceiro deck A Cigana do Ouro. A Cigana do Ouro, o teu momento espiritual a voz eterna, as bênçãos espirituais, a água, a terra, o sol, as estrelas, as bênçãos que vêm do céu, a voz da natureza, ou seja, uma limpeza espiritual muito grande vem para você. você vai começar a se sentir leve. Sabe, você vai estar dando risada com mais facilidade, você vai andar com mais leveza, 500 quilos serão tirados das suas costas. se puder, faça uma caminhada na natureza. Sabe, se você estiver perto do mar, caminhe na beira da praia, não nos momentos movimentados, em momentos menos movimentados. Tire o chinelo, o tênis, o que quer que seja, e deixe a água banhar seus pés. E vai andando, quase que sem destino. Depois você volta, você vai se sentir tão leve. Ou então, se você mora longe da praia, vá até um rio, coloque os pés dentro da água e deixe lavar os seus pés, deixe a água limpar, desinchar todos os seus pés, tudo aquilo que, às vezes, a gente tem problema no tornozelo, no joelho, tudo vai se limpando. Se você não tem esse problema, outros problemas serão eliminados. O momento é de se conectar com a natureza. Não tem rio, não tem mar, deve ter uma pequena floresta, um bosque. Vai lá, caminhe, receba o que a natureza tem de mais bonito a lhe ofertar. Capisco? o momento espiritual, o momento a tua energia, você anda muito ansioso. Por isso, o teu contato com a natureza é muito importante. Você vai relaxar, a ansiedade vai ser tirada de você. Você, depois dessa caminhada, ou desses pés na água, aqui na Europa é bem comum, não na Holanda, porque a Holanda é mar. Mas, ao norte dos países baixos, por exemplo, deve ter rio, não sei, não conheço rio aqui na Holanda, eu conheço canais. A Holanda é um país dentro do mar, só uma pequena parte que é terra firme, e aí os rios são grandes, não são rios rasos, são os que vêm dos Alpes e na região da Alemanha, enfim, não dá. Cristal, parte da aula de geografia, vamos falar sério. mas, se você tiver um rio de água rasa para baixo do joelho, pedrinhas, caminhe, pé descalço, deixa tirar toda a energia negativa, você vai chegar em casa, hoje à noite você vai dormir tão gostoso, mas tão gostoso, que amanhã a ansiedade vai ser passado. ou então na floresta, escuta o passarinho cantar, não dá nada disso, se Deus quiser vai chover, você vai ouvir a chuva no telhado da sua casa, eu moro no apartamento, não, você vai dar um jeito, você vai dar um jeito de se contratar com a natureza, se nada disso funciona, aqui no canal a gente tem a solução, tá? A gente tem vários vídeos, barulho de chuva, cachoeira, barulho do mar, não sei mais o que, você vai ligar um vídeo desse e vai deixar a natureza, mas o melhor é o contato físico, tá? O melhor é o contato físico, você vai ser curado dessa ansiedade, você vai parar de sofrer por antecedência, ok? A energia no amor, a temperança, tenha paciência, no tempo de Deus tudo se esclarece, a temperança fala de conexões de almas profundas, almas gêmeas, almas buscadoras, almas amigas, almas afins, grandes amores, aqueles que vale a pena esperar. O que que a cigana do ouro quer lhe dizer? Gente do céu, hoje o vídeo vai ser enorme, né? mas, ufa, eu acordei com essa assim, eu tinha que trazer mensagens, nem eu sabia quais. A lua, a sua casa, a lua, a estrela, nossa senhora, aqui está, faltou o sol aqui, né? Bom, o negócio é o seguinte, aqui me mostra, claro, que é hora de relaxar, ousar, sonhar, entregar para o universo, não deixar que a ansiedade tome conta, solte, viva, entregue-se. Os seus caminhos estão abertos, siga a caminhada sem preocupações, tudo no tempo de Deus, a temperança diz, tenha paciência, tudo se resolverá, em qualquer setor, que possa estar te agonizando, te deixando tensa, ansiosa, seja no amor, talvez você tenha uma conta que você precisa acertar, e não tem dinheiro, entregue para Deus, parcele, converse, sabe? Não adianta, a gente não tem da onde arrancar o que não existe, a sua saúde está um lá, acredite, diga, o sangue de Jesus tem poder, esse sangue que corre nas minhas veias e está eliminando todas as doenças, eu estou sendo curada em nome de Jesus, isso eu posso garantir para você que funciona, já passei por tanta situação, é hora de relaxar, ler um bom livro, deixar, sabe? Quando a gente não tem mais saída, a gente entrega na mão de Deus, qualquer situação, vida amorosa, qualquer situação, a gente entrega na mão de Deus, sabe? Vai para um joguinho de videogame, se for o caso, leia um bom livro, assista um filme, vai ficar tudo bem, e não adianta ir dormir pensando no problema, deixe ele, solte-o, porque amanhã de manhã ele vai estar lá, ele não vai ter se resolvido, então deixe a oportunidade de se curar, mas não deixe, se você tiver a menor possibilidade de ter contato físico com a natureza, faça-o, vai lhe fazer muito bem, se você for caminhar em algum lugar onde tem terra, chão, terra, que não seja asfalto, caminhe pé descalço, você não tem ideia de como você vai dormir bem esta noite, o amor vai florir para você, a sua vida vai melhorar, eu vejo um grande amor chegando no seu destino, é tudo sonho sendo realizados pela ajuda de Deus, você estará sendo abençoado, as mudanças chegam, às vezes é um pouco lento, é preciso ter paciência, mas acredite, no tempo de Deus tudo acontece, qualquer setor da nossa vida, quando nós cremos e entregamos e sinceramente acreditamos, tudo acontece, mas é preciso ter paciência, estou falando para você principalmente sobre o amor, vai acontecer, vai acontecer, hoje, nesse exato momento, eu te peço, entregue seus sonhos a Deus, a Deus, enquanto você caminhar, não leve telefone, não leve nada, apenas, ouça, o que a natureza tem para você, deixe-se limpar as energias, receba, as bênçãos que vêm dos altos, e você vai dormir bem, e amanhã você vai acordar numa paz inacreditável, a ansiedade não fará mais parte do seu dia, será passado, e você vai vir aqui no canal, porque você é uma pessoa incrível, e vai dizer, Cristal, você tinha razão, eu estou melhor, e às vezes o problema é tão grande, tão grande para nós, mas para Deus não é nada, então repita há vários dias essa questão, essa pequena caminhada na praia, ou num rio, ou na natureza, vá limpando as tuas energias, Deus tem tantas bênçãos para você, vamos ver o que o cigano Vladimir quer lhe dizer, liberte-se, você já é um vencedor, às vezes as coisas andam um pouco mais difíceis, mas são parte da nossa caminhada de evolução espiritual, eu te recomendo, se a tua questão é amor, traga seu amor utilizando apenas uma frase, e a oração das almas gêmeas atraia o seu amor, para bem juntinho de você, e quando é no amor, a dor, faça o que eu te pedi, o que eu te sugeri, as mudanças virão, elas acontecerão naturalmente, nada é para sempre, tudo é no tempo de Deus, os teus sonhos, aquela aliança, aquela certeza que você procura, ela chegará, um pouco lentamente, mas ela chegará, você pode ter certeza, mas esta aliança, que apareceu aqui, se concretizará, muito em breve, na sua vida, mesmo que seja em outro setor, mas aqui, a sequena do olho, estou falando bastante de amor, ah, está falando também, de contratos, você quer comprar, uma casa própria, você quer mudar de lugar, calma, a tua hora da vitória, vai chegar, e não demora, demora um pouquinho, mas você terá notícias, incríveis, dentro daquilo, que você mais precisa, aquilo que está, te tirando o sono, que está te deixando, ansioso hoje, vai ser, abençoado por Deus, no tempo certo, Deus sabe, as vezes a gente não recebe, as coisas na hora que a gente quer, porque na verdade, a gente não está pronto, para receber, quando a gente estiver pronto, para receber, Deus se entrega, acredite, os anjos do amor, dizem, conhecer, um ao outro, aprender, a ver quem é, o outro, aprender, a reconhecer, quem é, a outra pessoa, quem é, a outra oportunidade, né, é, se você, perceber, no teu fundo da alma, e se você, compartilhar isso, de verdade, com a pessoa, que você ama, vocês estarão, fortalecendo, a aliança, de vocês, e seja, seja sempre transparente, com a pessoa, que você ama, né, as vezes, pode parecer, assustador, mas é necessário, eu rogo a Deus, que te abençoe, ao povo cigano, que te bendiga, e que, de fato, a sua vida, se transforme, hoje à tarde, eu tenho, eu vou trazer, ai, que fantástico, serão, trinta e três minutos, que você, precisa ouvir, apenas pensando, na pessoa amada, ela será, atraída para você, ela sentirá, a tua energia, são apenas, é uma vibração, de apenas, trinta e três minutos, que Deus te abençoe, e que o povo cigano, te bendiga, eu te desejo, tudo de bom, e de madrugada, também, estarei aqui, tá, mas hoje, às vinte e uma horas, e quinze minutos, do meu horário oficial, aqui, da Holanda, eu estarei, na sua telinha, com muita alegria, beijos.